Laroiê, chu! Laroiê, seu marabu! Chuimou de barca, baí, cartola preta Anel de ouro no dedo Charuto, fumaça clara Conhaque de casca rara É ele, é seu marabô Trabalha com manimana Pisa certo, iaô! Não brinca com marabu Oi, pisa certo, iaô! Não brinca com marabu Marabô, futuro e presente Marabô, presente e passado Marabô, a vida da gente Em cada búzio jogado Marabô, futuro e presente Marabô, presente e passado Marabô, a vida da gente Em cada búzio jogado Ha, ha, ha Ele trabalha, é protetor Ha, 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 ha Pim, bengala, é marabô Ha, ha, ha Ele trabalha, é protetor Ha, ha, ha Pim, bengala, é marabô Papai, cartola preta Anel de ouro no dedo Charuto, fumaça clara Conhaque de casca rara É ele, é seu marabô Trabalha com manimana Pisa certo, iaô! Não brinca com manimana Marabô, foi pisa certo, iaô! Não brinca com manimana Marabô, futuro e presente Marabô, presente e passado Marabô, a vida da gente Em cada búzio jogado Marabô, futuro e presente Marabô, presente e passado Marabô, a vida da gente Em cada búzio jogado Ha, 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 ha Ele trabalha, é protetor Ha, ha, ha Pim, bengala, é marabô Ha, ha, ha Ele trabalha, é protetor Ha, ha, ha Pim, bengala, é marabô Laro, Exu Laro, esse é o marabô Exu é mojo, bá